Quer saber qual é o período de contrato seu com o esporte? Vai até quando? O contrato está até dezembro. E, bom, como falou aqui da diretoria, espero poder ficar mais tempo. É um clube muito lindo e, bom, espero poder aportar muito para poder ficar muito tempo mais. Meu clube é o Oriente Petrolero. Do Oriente Petrolero tive a oportunidade de poder chegar à Corinthians, que foi uma oportunidade muito importante na minha carreira. E, bom, tive duas saídas, uma para Catá, outra para a Coreia. Voltei, agora, esse ano, para Bolívia. E, bom, agora, chegando ao clube tão grande como o esporte, no Recife e no Brasil também. Estou muito contente de poder fazer o meu trabalho, de poder ser mais um aporte para o grupo, para o clube. Ganhar muitas coisas importantes para o clube, né? O que é que você conhece do esporte e a parte física? Como é que está? Bem, bem. Estou muito bem porque eu tomei o local da Bolívia até um fim de semana atrás. Bom, acho que estou em competição, estou treinando, assim que nessa parte estou muito bem. Depois do esporte, eu já conheço. Aquela vez que eu cheguei no Corinthians, já deu para cá, ter alguns jogos. E, bom, acho que não tenho muito o que falar para o esporte. É que é um clube muito grande, com uma torcida muito grande, né? Marci, com relação à indicação do técnico Emerson Leão, como é que você se sente sendo indicado por ele? Por gentileza. Não, como eu falei, acho que para mim é algo que me gênera de felicidade, saber que o professor Leão tenha se fichado em mim. E, na verdade, é orgulho, espero poder satisfazer todo o compromisso que ele teve comigo para poder chegar no esporte. E, bom, fazer por trabalho, por humildade, aportar para o grupo. Ah, se fala para a gente como é que foram as suas temporadas depois do Corinthians. E quantos gols você marcou este ano jogando lá pelo Oriente Petroleiro? Bom, minha característica é mais um jogador da frente, mas me gusta jogar por outros lados, né? Tem muita chegada. E no Corinthians, marquei como cinco gols, seis gols na temporada. Bom, por minha característica, que é jogar um pouco mais por um lado. Daí na Bolívia, marquei sete gols, e também foi bom, e bom. Espero poder marcar mais gols aqui, né? Porque acho que vai ser um grande apoio.